Oi, oi, gente. Gente, se liga nessa cena que eu vou postar agora, da Giovanna, simplesmente, tomando o dela. Ela infernizou tanto a Angel, agora ela vai pagar. Bom, eu tô postando videozinhos pequenos, meio falando antes na frente, pra não dar bloco. ... que a colocam na cena da morte. Quem tirou essa foto foi ele. Eu fui até lá pra ajudar o meu irmão. Ajudar como? No apartamento de um traficante. É usuária? Olha pra mim. Eu tenho cara de viciada. Giovanna, você não pode falar assim com o delegado. Exatamente, eu não tô gostando do tom. Tudo isso aqui é uma armação. E eu tenho certeza que a Angel tá por trás disso. Ela tem aquele investigador na mão dela. Isso é uma armação e você não devia cair nessa. O que que é? Você tá com falta de trabalho aqui? Tá com falta do que fazer pra tá vindo atrás de mim? Você não fala nesse tom com medo, senhor. Eu falo do jeito que eu quiser. Você é um delegadozinho de quinta, que faz plantão aqui, faz fim de semana comendo pizza com a corda da tua mulher. Eu sou Giovanna Lobatelli, Ticeano, rica, herdeira, dona de empresa e você é um merda. Está presa por desacato à autoridade.